Bem vindo ao canal Padão Play, quem fala com vocês é o Padão, é o seguinte galera, sem enrolação vamos direto para as notícias, vamos lá Essa notícia aqui é uma mistura de Minecraft com Fall Guys, é, Fall Guys é um grande sucesso na internet, Minecraft é o maior sucesso da internet dos últimos anos Então é o seguinte, alguns fãs começaram a pensar em formas de criar seus próprios percursos instalados pelo ilusitado Battle Royale Fall Guys Então o que aconteceu, o usuário acabou usando as ferramentas do Minecraft para criar uma fase única que mistura diversos elementos do Fall Guys Que é uma Q de abrir o chão que já existia né, que se chama TMT se eu não me engano, acho que até no Hypixel tem Então ele fez aquela fase de abrir o chão, ele fez aquela fase das, bom não vou falar muito não, foi o seguinte Ele usou blocos de comando para poder ativar os truques, as armadilhas, etc Vamos ver aqui o vídeo dele, como foi ele jogando a fase que ele criou, vamos ver aqui E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto